Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. O romance Firestarter, do Stephen King, já foi adaptado para o cinema em 1984. Eu vi, na época, depois eu revi uma... revi, a única coisa que eu lembro de verdade do filme é do George C. Scott, que é um dos meus atores favoritos, hoje em dia acho que ninguém mais se lembra, né? Na época ele já estava velho. Eu me lembro dele, porque ele era caucasiano, George C. Scott. Ele fazia o papel de um nativo americano com um rabo de cavalo, assim. E era um filme da Drew Barrymore, né? Ela tinha explodido no ET, era mais um veículo para ela. Uma menininha capaz de colocar fogo nas coisas. Por isso que chama Firestarter, né? Iniciador de Fogo. Em português, as chamas da vingança e tal. Na verdade, é uma metáfora, né? De... que filme de terror, geralmente, é mais espertinho do que muitas pessoas acham. É uma metáfora de aprender a controlar a raiva, aprender a controlar o luto e tudo mais. Agora, em 2022, saiu uma nova versão do Firestarter, também chamada Chamas da Vingança. Eu não leio críticas, não vejo nada assim, não assisto a trailers, mas eu vi que o diretor era o Keith Thomas, que em 2019 fez um filme independente, dirigiu um filme independente, que eu não resenhei aqui, mas que se chama The Vigil, V-I-G-I-L, o Vigilante, que coloca... é bem criativo. É um vigilante lá que se envolve, vai passar a noite tomando conta de uma senhora e tem mistura fantasma com tradição judaica e tal. Falei assim, olha, que legal. Só que, ao mesmo tempo, era um filme da Blumhouse, né? Então, pensei, vixi, não vão deixar o Keith Thomas ser tão criativo. O próprio Stephen King chamara o filme de 1984 de flavorless, sem sabor. Eu repito o que o Stephen King disse sobre o de 84 dessa versão de 2022. É sem sabor também, é fogo morto. Só que não é o romance do Zé Lins do Reigo que é melhor do que esse filme, embora não seja de terror no romance do Zé Lins do Reigo, né? Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço. Começa até, assim, com boas promessas. Porque a gente vê que tem um casal que está em fuga e os dois foram cobaias de um projeto que a gente nunca sabe direito o que é, para dar poderes a pessoas. Então, a mãe tem poder de mover objetos e o pai de induzir as pessoas a fazerem o que ele quer, tá? E a filhinha dele é um combo desses dois superpoderes. Só que o que mais chama a atenção é a habilidade dela de fazer fogo. Um dos pais, né? A mãe não quer que ela desenvolva os poderes. O pai não. Daria uma metáfora tão legal, né? De você esconder sua identidade ou expressar-se e tal. Mas o filme não explora nada disso. Na verdade, o filme não explora nada. Então, esses dois pais, eles estão em fuga do governo ou dessa entidade aí. E eles estão tão bem escondidos que eles matriculam a filhinha deles, a Charlie, numa escola pública. Isso é uma forma muito sensata de você manter anonimidade, né? Anonimato, desculpem. E só que, claro, os poderes dessa menininha vão se tornando cada vez mais incontroláveis. Porque como ela é uma pré-adolescente que sofre bullying e tal, fica cada vez mais difícil controlar esses poderes. Até que eles explodem mesmo e chamam a atenção de uma vilã, uma tenente lá, que coloca um cara, dessa vez de origem mesmo nativa, para perseguir e encontrar essa menininha e levá-la de volta lá para ser experimentada. Isso nunca é explicado para que eles querem. Geralmente, talvez para se torná-la uma arma e tal. O que segue é, assim, um filme de fogo morto. Porque, assim, tem um pedaço que eles ficam numa fazenda com um casal de velhos e praticamente não acontece nada. Os efeitos especiais do filme parecem dos anos 80. A gente está em 2022 e o CGI empregado é ruim demais. Tem hora que ela bota fogo num carro dentro do carro e o carro não pega fogo. Você começa a falar como, né? Sabe, vai tudo acontecendo muito mecanicamente. Não tem profundidade. Não explora nada. Os diálogos são rasos. Os personagens não são multidimensionais. É um filme para ver passando roupa. Ele não tem... Perde grandes chances. Diz que esse Zac Efron já foi astro, né? Não sigo essa geração nova. Já está com idade para fazer pai de pré-adolescente. Aí a menininha consegue entrar lá no lugar. Mas é tudo tão sem mistério, sem suspense, né? E para quem gosta de gatos, dá uma raiva porque não assista ao filme, né? Porque ao invés de explorar coisa mais profunda, fica botando fogo no gatinho. E, sei lá, tem uma hora que a menina bota fogo na mãe e ganha um sorvete. Eu achei, assim, um desperdício de talento do diretor. Talvez a única coisa que salve é a trilha sonora, que é do John Carpenter, que era para ser o diretor do filme de 1984, mas não foi. E a trilha sonora dele, do Cole Carpenter, que é uma trilha sonora de teclado sintetizador, meio anos 80, que tenta insuflar um pouco de suspense, é um filme que não tem suspense nenhum. Parece um filme para TV. Essas chamas da vingança, para mim, continuam sendo fogo morto. Tchau.